Depois de introduzir o Taekwondo no Ceará, o mestre André Alex Lima sonhou alto e correu atrás do seu sono. A CIDADE NO BRASIL de programas internacionais, eu vim fazer uma visita ao meu amigo Piauiense, mais cearense de coração, como ele mesmo diz, professor André Alex Lima, que dá aula aqui em Los Angeles, de taekwondo. Professor, tudo bom? Primeiro, parabéns pela belíssima academia. Muito obrigado e é um prazer estar com você aqui, recebendo sua visita, dando uma entrevista para o pessoal do Ceará. Nós já nos encontramos em Fortaleza, fizemos uma bela matéria lá onde você esteve, e agora eu vim visitar aqui a sua casa, a sua academia. Eu queria que você falasse para o pessoal que está acompanhando a Hora do Combate como foi que tudo começou, como foi que você chegou aqui na América e como foi que você conseguiu implantar o taekwondo. Bem, eu introduzi o taekwondo no Ceará, como todo mundo sabe. Eu morei em Fortaleza entre 1983 e 88 e levei o taekwondo para aquele estado. Em 88 eu fui para a Europa, morei na Europa há um pouco mais de um ano e depois eu vim para os Estados Unidos, primeiramente Nova York e Los Angeles. O meu plano era esse. Quando eu morava lá no Ceará, todo mundo sabia que eu falei, eu vou bater em Los Angeles, vou morar lá, vou montar academia, vou trabalhar com filme e foi um negócio que eu falei e fiz, entendeu? Então era um sonho que eu tinha desde adolescente. Desde que eu tinha mais ou menos uns 12, 13 anos, eu já sonhava em morar nos Estados Unidos. Eu assistia os filmes e eu me encantei com aquilo. Agora eu não sabia como eu ia chegar aqui. Aí quando o tempo foi passando e eu me tornei um praticante de arte marcial, professor, aí eu descobri que a maneira que eu ia chegar aqui era com a arte marcial. E foi com a arte marcial que eu cheguei aqui. E acompanhamos, vimos algumas imagens da sua aula, todo mundo uniformizado, lima taekwondo. E é uma arte, professor, que é olímpica, né? Mas aqui nos Estados Unidos foi muito bem assenta. As suas academias, as suas aulas sempre cheias de pessoas, hein? Bem, nós temos aqui, são duas academias e nós temos dois programas escolares em escolas privadas. Nós temos então quatro academias. E a primeira a gente abriu em 1995. Completa 20 anos este ano. Foi a primeira academia. Foi uma, eu acho que foi a terceira academia de professor brasileiro aqui na Califórnia. A primeira, como todo mundo sabe, foi do Rory, o Grace, os irmãos Machado. E depois veio a minha academia com minha esposa. E só tínhamos uma no início, aí fomos aumentando, aumentando. E hoje são quatro endereços, todas, graças a Deus, lotadas. E temos também o jiu-jitsu, temos a capoeira. E aqui nos Estados Unidos o taekwondo tem muito apoio do governo. A Federação de Taekwondo dos Estados Unidos recebe uma fortuna em dinheiro do governo por ser um esporte olímpico. E todo mundo sabe que os americanos adoram medalha de ouro na Olimpíada. Então o taekwondo americano já trouxe muitas medalhas de ouro de segundo e terceiro lugar. E a seleção nacional viaja toda hora para a Europa para competir e também vai à Ásia. E isso é o primeiro mundo, né? É o apoio, o dinheiro. E é a situação aqui do taekwondo nacional dos Estados Unidos. Eu tive o privilégio de conhecê-lo aqui nos Estados Unidos, a Cristiane Lima, que trabalha junto com o professor, que também é professora de taekwondo. É uma família de praticantes que tem também a Aika, sua filha, que infelizmente não está aqui hoje na academia. Então, que gostoso trabalhar em família, no mesmo esporte, nas academias. Fala um pouquinho dela. Realmente é um prazer para mim o que eu faço, porque eu iniciei como uma brincadeira. Eu comecei bem jovem, já estou me aproximando de 40 anos no taekwondo. E antes era uma brincadeira. Eu gostava, ia para a academia ali, perto da minha casa e tal. Lá quando eu morei em Brasília, que foi onde eu morei antes do Ceará. Aprendi o taekwondo, fui crescendo com o taekwondo. E se tornou a minha profissão. O negócio de criança vira profissão. Depois você encontra a mulher que você ama e ela também faz a mesma coisa. Entendeu? E tem uma filha também que faz a mesma coisa. Todo mundo faixa preta. Então, para mim, eu não trabalho. Entendeu? É um prazer estar aqui na academia treinando. Eu treino até hoje. Eu não sou aquele mestre que fica sentado no escritório. Eu estou ali dentro treinando. O taekwondo e o jiu-jitsu treino com a filha, treino com a família, com os alunos. Então, é um prazer de todos os lados, para mim. Professor, eu gostaria que você fizesse uma análise sobre o taekwondo lá no Brasil. Tem o Fábio Rolim, professor. Tem o professor Marques, que levanta a bandeira do taekwondo. Ambos já participaram da Hora do Combate. Queria que você analisasse. Você que vai várias vezes ao Brasil. Exatamente. Tem uma turma boa lá no Ceará. Como você falou, o presidente da federação, o Fábio Rolim. O Alexandre Nogueira, o mestre Marques. Tem também o... Eu conheci o professor Tel, da ITF. E tem uma infinidade de bons professores. E no Brasil, o taekwondo é muito bom, é muito forte. O brasileiro é um... Sempre é muito dedicado. Às vezes, o cara pratica sem recursos. Entendeu? E esse é o problema que tem lá no Brasil. Tem o pessoal bom, mas não tem, às vezes, um incentivo, um recurso. Então, o que ocorre, perde muita gente. Mesmo na época que eu morei lá, tinha um pessoal que com o tempo eles acabam largando. Porque não tem o incentivo. Às vezes, não tem uma... Não encontram uma maneira, talvez, de ganhar dinheiro. De se tornar um profissional. Então, o povo é bom pra lutar. Agora, o país, o governo, não tem como ajudar. Eu acho que tem, mas não ajuda. Essa é a verdade. E a turma lá do Ceará é maravilhosa. E sofre bastante no Nordeste com esse problema, né? Vamos deixar um pouquinho o Taekwondo de lado. Porque esse cara aqui chegou às telas do cinema. Virou ator em Hollywood. Fala como foi esse pulo pra Hollywood. Eu tenho seu filme. Estamos mostrando imagens aí. Chegou no Brasil como além do ringue, né? Então, fala como foi que você entrou pros estúdios de Hollywood. Bem, isso também, como eu falei, já era um sonho que eu tinha desde os anos 80, né? Então, quando eu cheguei aqui, eu sabia que essa era a terra do cinema. Desde o início dos anos 90, eu fiz ponta em vários filmes. Eu levei, apanhei o filme, morri. Tem muitos filmes daqueles dos anos 90 que eu trabalhei. Eu estudei como fazer a luta, né? Fight, coreógrafo. Como fazer a luta, que é uma luta diferente da luta de campeonato ou da luta de rua. Você leva um soco, como movimentar o rosto. Então, eu me interessei por isso. Logo que eu cheguei aqui, fui trabalhando, trabalhando. Já estudei em filme, gosto de cinema. Sempre trabalhei com isso, trabalho paralelamente. Vou continuar fazendo. É uma paixão que eu tenho. Estou no lugar certo, que aqui é a meca do cinema no mundo. Não tem nenhum outro lugar. É aqui. E é uma paixão de criança também, paralela ao treinamento. Você soltou pra mim que vem filme novo aí? Já tá tudo no papel? Tem um projeto já há um tempo, como eu tinha falado pra você, pra fazer outro filme. Que eu vou também estrelar o filme. Filme americano, inglês, distribuição internacional, de arte marcial. E vamos só esperar mais um tempinho aí, que você vai saber o que tá ocorrendo. Tem que ressaltar o seguinte. A história do filme é uma história belíssima. Não é só pancadaria, não é, professor? Tem toda uma história bacana, eu recomendo. Além do ringue, um livro, um filme sobre o taekwondo, com a família Lima toda atuando. Cristiane Lima, Aika também tá no filme. Então é um filme muito bacana. Professor, eu queria que você mandasse agora um recado pro pessoal que espera você lá em breve, como eu espero você. O pessoal do taekwondo, o pessoal que acompanha também nas telas do cinema. Bem, mando um grande abraço pro pessoal todo do taekwondo, também do jiu-jitsu, né? Porque eu também sou faixa preta de jiu-jitsu, né? Tenho um monte de amigo lá no Ceará, no jiu-jitsu, em outras lutas. Então mando um grande abraço. Sempre vou ao Ceará. Devo estar aí esse ano, no meio do ano, lá, visitando o pessoal. Como todo mundo já sabe, vou nas academias, treino, dou aula. E tô com saudade já, em breve estarei aí com vocês. Joia, esse foi o professor André Alex Lima, grande mestre do taekwondo, que reside aqui em Los Angeles, está participando dessa série de programas internacionais do combate. Bacana rever o mestre André Lima, conhecer suas academias e como ele vive hoje nos Estados Unidos. Parabéns aí ao grande mestre. Tchau, 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 tchau.